A garantia estendida deixa o preço das parcelas mais caras. Por isso, muita gente opta por não contratar o serviço e fica somente com a garantia de fábrica. Eu acho que se o produto for bom, ele não dá defeito. Se der defeito, vai dar antes dessa garantia estendida. Eu nunca pago, mas eu não uso, né? Por qual motivo? Pelo valor. Eu quanto eu compro, faço não. Por qual motivo? É, eu confio no produto, né? Apesar do receio, muitos ainda contratam o serviço. Segundo o gerente desta loja, a garantia estendida traz benefícios e segurança aos clientes. Praticamente ela está em todos os produtos de eletroeletônico e eletrodoméstico. E ela é um benefício para o cliente. Seria como se fosse um seguro que o cliente tem a opção de escolher para poder ter a garantia de mais um ano ou de mais dois anos, além da garantia do fabricante. Mas não são todos os produtos que contêm esse serviço. Praticamente toda a linha de eletrodoméstico tem a oportunidade de ter a garantia estendida para os clientes. Essa cliente comprou um celular com a garantia extra pensando nos benefícios, mesmo pagando mais caro pelo produto. Na hora do ato da compra, achei que seria uma vantagem, né? Aí eu comprei sem pensar. No entanto, ela tem receio de que a garantia estendida não seja cumprida pela loja. Foi feita a garantia, mas agora já não sei se quando for precisar, se vai ter o retorno, né? E o medo de Edmeire tem fundamento. No Procon, muitas reclamações sobre o não cumprimento da garantia chegam todos os dias. De janeiro a agosto deste ano, mais de 14 mil casos foram registrados em todo o país. E em Poços de Caldas não é diferente. É fazer com que a garantia estendida seja cumprida dentro das regras que o consumidor adquiriu. Que ele teria garantia sobre o produto, além da garantia que o produto oferece. E nem sempre, quando ele reclama diretamente com o estabelecimento da garantia estendida, ele consegue esse atendimento sem que isso seja levado ao Procon. Por isso, novas regras serão aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor. Por ela ser uma modalidade de seguro, ela passa a ser vendida separado. E outra novidade é que o consumidor que adquirir esse produto, ele pode estar desistindo da compra em sete dias após a efetivação da compra junto ao estabelecimento. E mais uma situação atual é que o comerciante tem 180 dias para se adaptar às novas regras.